A polícia apresentou hoje dois acusados de participação em crimes de saidinha bancária. Um deles é acusado de ter atirado em Paulo Perrone, baterista da banda Estaca Zero. Eles confessaram o crime e pediram desculpas para a família da vítima. Leonardo Bruno Santos Santana, de 26 anos, é acusado de ter atirado no baterista da banda de forró Estaca Zero há exatos 30 dias. A polícia chegou até ele depois de prender os irmãos Cássio e Clécio de Souza Alves. Uma das ações dos nossos investigadores, nós conseguimos prendê-los, os dois irmãos, no Largo do Tamarineiro, ali na Caixa d'Água. A partir daí, eles confessaram, o carro confessou a prática da tentativa de latrocínio e informou que o atirador era o Léo, que em fevereiro desse ano havia sido baleado também numa tentativa de saidinha bancária no bairro da Pituba. Durante a apresentação, o autor dos disparos, Leonardo Bruno, confessou o crime e pediu desculpas para a família do baterista. Quero que eles saibam que o que eu fiz não foi intencionalmente meu, aconteceu pelo fato de ele ter reagido. Eu fiz para intimidá-lo, em seguida ele tentou segurar a arma, no que ele segurou, ele arrastou o carro. Imediatamente ele estava aí e ele segurando a arma. Foi quando deu um espaço de trânsito, ele pisou no acelerador e no mesmo impacto, foi aí que aconteceu. Cássio de Souza Alves, que pilotou a moto no momento do crime, também pediu desculpas. Estou aqui também justamente para pedir desculpas por ter participado desse ato criminoso. Paulo César Perrone, de 31 anos, foi baleado na cabeça durante uma saidinha bancária no caminho das árvores em Salvador. De acordo com a polícia, os criminosos apresentados pertencem a uma mesma quadrilha formada por 10 pessoas e que praticou pelo menos 100 saidinhas bancárias aqui em Salvador. Só nesta semana, seis foram presos, desses, três morreram em confronto com a polícia. O terceiro participante no crime de saidinha bancária contra o músico está foragido. Ele aparece de blusa branca nessas imagens da câmera de segurança de um banco, onde Perrone sacou o dinheiro. Ele foi identificado pela polícia pelo apelido de baixo. De acordo com o diretor do departamento de homicídios, essas imagens foram muito importantes nas investigações. Ajudou muito na elucidação do delito com rapidez, visto que 30 dias, praticamente todos os elementos da quadrilha já estão indicados. E agora resta só prender os demais. Na coletiva, foi divulgado que Leonardo Bruno, acusado de balear o músico, já tinha sido preso em fevereiro deste ano pelo crime de saidinha bancária em um banco da Pituba. E depois de saber da prisão dos acusados deste crime, a mãe de Paulo Perrone deu entrevista exclusiva à repórter Léo Rodrigues. Veja. Alivia pelo menos o sentimento de impunidade? Alivia. Alivia porque a justiça está sendo feita, né? E eu acredito que pelo menos as pessoas desses estão mais resguardadas. Agora um desses criminosos chegou até pedir desculpa à família, dizer que estava arrependido. O senhor acredita? Qual o sentimento diante dessa posição? Olha, eu acho assim. Deus não... a gente consegue às vezes, o ser humano, né? Pode enganar a humanidade toda. Mas assim a Deus não engana. Então, Deus sabe se ele está pedindo de coração ou não. Então, ele tem contas a acertar com a justiça divina. Ele, inclusive, chegou a dizer, um desses bandidos, que o Perrone teria reagido e tudo. A senhora, pelo que a senhora conhece seu filho, a senhora acredita que isso aconteceu? Não, eu não acredito. Ele pode até ter se assustado em querer até fugir, alguma coisa assim. Mas, reação, eles não deram esse tempo. Ele reagindo. E falando em criminalidade, o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, esteve hoje no Balanço Geral, onde falou sobre o combate à violência na capital e no interior do Estado. Pois é, Carol. O repórter Diego Barros conversou com o secretário que revelou que nos primeiros seis meses deste ano houve uma redução de 16% do número de assassinatos em comparação ao mesmo período de 2010. É isso mesmo, Diego? É verdade, Juca. Esses números foram confirmados pelo secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Teles Barbosa, que esteve hoje aqui na Record Bahia e participou do programa Balanço Geral com Raimundo Varela. Ele foi entrevistado por Varela e logo em seguida eu conversei com ele sobre questões de segurança aqui da capital e também do interior. A gente começa falando sobre as bases de segurança no Nordeste de Amaralina. Vamos conferir. Tudo que dependia exclusivamente da Secretaria de Segurança Pública foi cumprido. Nós temos 360 policiais formados em policiamento comunitário, em direitos humanos, para fazer esse atendimento específico à comunidade do Nordeste de Amaralina. Temos viaturas adquiridas, são 17 viaturas que vão ajudar no patrulhamento de toda a região do Nordeste. Então, nós só estamos esperando a conclusão das obras físicas dessas três bases. Nos deram como prazo agora a última semana de agosto, mas caso não consiga ficar pronto, no início de setembro nós vamos inaugurar. É uma necessidade da própria Secretaria de Segurança Pública e da própria comunidade que tem um anseio muito grande para a chegada desses policiais. Hoje está acontecendo uma operação na região do subúrbio. Existe um projeto, um plano para implementar o mesmo sistema lá, já que é uma região distante da cidade que também precisa de mais apoio dos órgãos de segurança? Tem sim. Nós temos previsão de instalação de uma base comunitária na região do subúrbio até o final do ano. Como temos outras bases a serem lançadas também nessa mesma região. É uma região muito extensa. Nós temos uma preocupação para oferecer um serviço de segurança pública de qualidade para aquela população e também fazer com que os nossos indicadores caiam. Só para finalizar, nesses seis meses houve um balanço que foi dito que reduziu os índices, o índice de criminalidade em Salvador, também no estado da Bahia, em relação ao mesmo período do ano passado. Isso se deve a que? A uma ação mais efetiva do governo, da Secretaria de Segurança Pública ou da ação que vocês têm tomado nesses últimos seis meses? É importante dizer que tivemos uma redução de 16% dos nossos indicadores de homicídio, levando em consideração o interior, capital e região metropolitana. Sabemos que para manter essa constância na redução, nós precisamos fazer exatamente o trabalho de base que nós estamos fazendo. Equipes de investigação treinada, uma seriedade na investigação dos crimes de homicídio e um trabalho mais pontual e específico por parte da nossa Polícia Preventiva. Então, nós estamos lançando a semente para começarmos a colher uma redução significativa e constante a partir de 2012, 2013 e 2014. Sete presos fugiram hoje às quatro da tarde da Delegacia de Milagres, no centro-sul baiano. De acordo com policiais da cidade, os detentos usaram uma arma artesanal, renderam o carcereiro, o escrivão e depois conseguiram sair da unidade policial. Viaturas estão fazendo rondas na região em busca dos fugitivos, que segundo informações da polícia, são bastante perigosos e têm envolvimento com homicídios, roubos e tráfico de drogas. Policiais civis e militares de Camassari, na região metropolitana de Salvador, prenderam duas jovens acusadas de tráfico de drogas. Elas vendiam crack na companhia dos filhos pequenos para não chamar a atenção da polícia. Raquel de Oliveira Vieira, que está grávida, e a irmã dela, Débora de Oliveira Vieira, foram presas na invasão Nova Vitória. Na delegacia, elas confessaram que chegam a vender 30 pedras de crack por dia. Com as irmãs foram apreendidos dinheiro e uma pequena quantidade da droga. De acordo com um agente que não quis ser identificado, as duas traficam no meio da rua e usam os próprios filhos pequenos para não levantar a suspeita da polícia. Para ficar com a criança no colo, para que a polícia não aborde. Isso aí já chegou no disco de denúncia. Inclusive o colega que estava com a gente na equipe pediu para que ele não abordasse, porque tinha criança, né? Mas como a gente já sabia que era a estratégia, resolvemos prendê-la. A mãe das jovens esteve na delegacia e emocionou as filhas. Eu vou continuar dando apoio a vocês no que precisar. Não vou abandonar vocês aqui não, porque não está escrito na Bíblia não. É agora que vocês precisam do meu amor e uma palavra de conforto. Um outro filho dela e irmão das acusadas, conhecido como Urengo, é procurado pela polícia por diversos homicídios em Camaçari. Moradores do Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador, levaram um grande susto hoje de manhã. O motorista deste carro perdeu o controle da direção quando descia esta ladeira e acabou capotando. O veículo chegou a atingir este ônibus. O condutor do carro foi removido com a ajuda de populares. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o automóvel sendo desvirado. Por sorte, ninguém se feriu. Um outro acidente deixou o trânsito lento na avenida Bonocó, em Salvador. O motorista perdeu o controle do carro e subiu no canteiro central. Alegou que o pneu do lado esquerdo, o dianteiro, estava com avaria. Quando ele trafegava, estourou. Ele perdeu o controle, subiu o canteiro e bateu no poste. Ele ainda é mecânico e estava levando o veículo para fazer reparos na oficina. E o proprietário que deu ao mesmo, para que ele levasse o veículo até a oficina para consertar. O poste só não caiu no meio da rua por causa da passarela. Vamos! Este é o nome de uma peça, Carol, que está em cartaz aqui em Salvador, no teatro Casa do Comércio. E a repórter Léo Rodrigues, Juca, conversou com dois atores da montagem, que também fazem parte do elenco da Rede Record e contam um pouco da história do espetáculo. Vamos! É uma comédia que trata das relações amorosas nos tempos modernos. A peça, com direção de Otávio Martins, está em cartaz hoje e também no fim de semana aqui em Salvador, no Teatro Sesc da Casa do Comércio. Eu vou conversar agora com a Gabriela Durlo e também o Fernando Pavão, que fazem parte da montagem e também do elenco da Rede Record. Muito bem-vindos a Salvador! Estão com sorte, dia de sol, e o fim de semana parece que vai ser de sol, né? Queria primeiro começar falando um pouquinho do espetáculo. O espetáculo que fala de relações amorosas, ou seja, todo mundo se identifica. Todo mundo e são situações bem do cotidiano também. Então, isso interage bastante com a plateia. Na verdade, são dois amigos, são dois personagens, que não têm nome. São A e B, que tornam a peça muito interessante, porque são quatro atores interpretando esses dois personagens. Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho na Record, várias novelas. E o último trabalho? O último trabalho foi a história de Esther, a minissérie, que foi linda. Eu estou morrendo de saudade, na verdade, de voltar a gravar aquela rotina de estúdio e tudo mais. Então, esse período, estou há um ano e meio no teatro, foi bom para respirar. Mas Esther deixou uma saudade, assim, muito grande. Até hoje as pessoas falam na rua comigo sobre ela, a história é linda. Foi um trabalho que marcou bastante, uma super produção da Record. Então, ficou saudade. E agora eu vou conversar com o Fernando Pavão, que foi o Sansão, na Record, no Sansão e da Lila. Olá, bem-vindo a Salvador também. Uma peça que trata de um tema muito rico, todo mundo se identifica, deve ser bem divertido. É muito divertido. E a peça, ela propicia, assim, também, alguns momentos de identificação com a plateia. Com algumas coisas que são ditas. Porque a peça fala de relacionamentos, né? Então, nesses momentos, a plateia automaticamente faz uma cutucadinha. Ah, tá vendo? Você escutou o que ela falou? E a gente já devolve a brincadeira. Ou seja, é uma grande terapia ali, mas de uma maneira sempre muito engraçada. E a gente vai estar aqui, em Salvador, sexta, hoje, às nove da noite. Amanhã, sábado, às nove da noite. Domingo, às oito da noite, no Teatro Sesc Casa do Comércio. E a gente queria convidar vocês. Vamos, né? Bom, fica o convite, então. Vamos? O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia, você acompanha no itapuonline.com. Fique agora com o Jornal da Record e, logo depois, com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. Não perca hoje a Fazenda, às 11 horas da noite. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda.